e esse fogão esmaltec de quatro bocas com acendimento automático está montado a abraçadeira lá foi colocada tá tudo ok agora vamos fazer o teste final para ver se tá tudo ok tudo bem para ele acender essa ficou boa essa ficou boa essa ficou boa e essa que eu troquei a velhinha aqui que não tava acendendo ficou boa e foi trocada a velhinha e essas duas aqui do canto estavam bem baixas é mais um serviço fogões Maringá assistência técnica de fogões precisou é só ligar chama no WhatsApp 9 98677825 e 988234397 o link tá aí na descrição do site fogões Maringá e até o próximo vídeo até a próxima manutenção